Fala pessoal do canal, beleza? Minsky aqui com vocês. Bora fazer aquela análise do até então primeiro trailer do GTA 6. Você que já me acompanha, já deixa o like no vídeo e pra você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final e se você gostar, aí você deixa o like. Então bora. Pra mim, os jogos da franquia GTA sempre foi uma representação e simulação da vida real. E um ambiente vivo é tudo o que esse trailer quer nos passar. Desde esse primeiro take, começando pela coloração. O sol nascendo, dando vida a todo o resto. Inclusive essa coloração está na mesma paleta de cores da logo do GTA 6. Aqui temos uma rotina onde tem veículos passando, carros, caminhões, moto, avião, barco, pássaros voando, pássaros descansando nos fios, ou seja, um ambiente cheio de vida. Ao fundo, nos deparamos com um sistema de tratamento de água, o presídio, aqui à direita parece ser fábricas. No lado esquerdo, a sinueta da cidade. E aqui mais no centro, a grande torre de sinal de rádio e TV, a Florida Broadcast Tower. Nesse take, as grades da prisão com algumas sujeiras ali no arame farpado. O estacionamento da prisão ao fundo, junto às palmeiras. Aqui já dentro da prisão, a Lúcia, uma das protagonistas do jogo, nos é apresentada pela agente da condicional dela, a Stephanie. Onde a Lúcia está aguardando para ser avaliada. E por que eu digo que a Lúcia vai sair da prisão incondicional? Porque além da cena mostrar isto, tem também a arte-conceito oficial, que mostra que a Lúcia está com uma tornozeleira eletrônica. Ou seja, em algum momento do jogo, após ela ser presa, ela vai ser colocada em liberdade e será monitorada. A pouco, vimos um ambiente externo, cheio de vida e detalhes. Mas repara aqui no ambiente interno, a riqueza de detalhes ao redor de tudo nessa sala. A iluminação é também outro ponto forte. repara também que quase tudo nesse jogo tem física aplicada. A movimentação do cabelo super realista, a textura da pele, onde você consegue ver os poros, sinais, a textura das roupas, onde tudo se mexe de acordo com a movimentação. O pingente e o crachá da Stephanie se movimenta junto do movimento dela, reforçando a questão da física e realismo. Nesse próximo take, do mar e da praia. Novamente, uma explosão de informação, de vida no ambiente em geral. Já na água, a propósito, a água que vai ter a melhor física já retratada nos videogames. Essa água do GTA 6 está hiper realista. Então você vê que tem banhistas, embarcações, golfinhos, tubarões, o pessoal na areia da praia, nos quiosques, veículos terrestres ali na areia, pássaros, aviões e helicópteros sobrevoando. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E pra tudo isso acontecer ao mesmo tempo, você concorda que a inteligência artificial dos NPCs tem que estar refinada, certo? Pois olha só este exemplo aqui. Repara aqui no mar, que tem este tubarão com uma barbatana na superfície da água. E aqui de frente, pra ele, está vindo a toda potência essa lancha. E está de frente mesmo, em rota de colisão. Agora repara que, quando o NPC observa que tem um tubarão na rota de colisão dele, ele imediatamente toma a iniciativa de desviar do tubarão. Percebeu? Esse aqui é um detalhe que a Rockstars deixou no ar para os olhos mais atentos. Para mostrar que a IA do jogo está muito bem trabalhada. E aqui a grande cidade de Leônida, o Centrão, com os maiores e principais edifícios. Prédios que a gente consegue observar que tem vida dentro. Tem coisas acontecendo. Nesse próximo take, uma área selvagem de pântano, maravilhosamente representada. Algo que já vimos no Red Dead Redemption 2. O take da praia é um espetáculo à parte, porque, novamente, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não existe um NPC igual o outro. Pelo menos, aqui não. Observe que cada um está fazendo algo diferente. Ou quase todos. Essas três NPCs aqui estão basicamente mexendo no celular com a mesma animação. Mesmo assim, condiz com a situação. Pessoas se exercitando, caminhando, correndo, até o cachorrinho fazendo uma corrida. O rapaz aqui à esquerda, passando um protetor solar spray na moça. E com certeza absoluta, o cara mais feliz dessa praia é este aqui. O take do cais. Um baita navio ancorado. As lanchas deslizando nessa água hiper realista. Nesse take da rodovia, este casal curtindo o passeio. Outros NPCs interagindo com a situação. Algo que já era comum no GTA V. Inclusive, vi outras análises do pessoal falando que esse casal aqui poderia ser o Jason e a Lúcia. Eu já discordo em parte. O cara que tá dirigindo o carro realmente parece ser o Jason. Mas ela não parece ser a Lúcia. Sim, exatamente isso que você pensou. Pois nada impede do Jason sair com outra pessoa e vice-versa. E finalizando esse trecho, os prédios com luzes acesas e andares distintos. Mostrando que cidade grande não dorme e não para. Esse take urbano, em uma vila, uma quebrada, em algum tipo de evento onde as pessoas estão com seus carros modificados. O take da boate, sempre com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E nem vou me aprofundar nessa parte, pois aqui a imagem fala por si só. Aqui esses dois caras aparentemente de uma gangue se cumprimentando, observa com atenção o realismo da cena. O rosto dele com cicatrizes e algumas imperfeições na pele. Aqui uma das avenidas principais, que mesmo estando mais escuro, as luzes mostram novamente que a cidade não para. Sempre tem algo acontecendo. Sistema de pedágio voltando ao GTA 6, algo que tinha na GTA 4. Aqui provavelmente a região da Ocean Drive, com dezenas de carros de luxo, a galera curtindo o início da noite. Aqui na calçada tem um pedinte, com uma iguana no ombro. Ali ao fundo um local icônico, que é o Hotel Oceanville. Um take interno em uma das baladas. Inclusive essa DJ aqui é uma DJ da vida real, chamada Peggy Go. Daí a Rockstars mais uma vez fechando parcerias e eternizando pessoas reais em seus jogos. Esse take aéreo mostrando o mar e a ponte, é a minha cena preferida desse trailer. O nível de realismo aqui é tão absurdo, que nem parece que é um jogo. Dá uma olhada na foto real comparando com o game. Aqui uma típica festa na piscina, no topo de um dos prédios de luxo. Mas sem dúvida, quem rouba a cena é esta moça de biquíni branco, que lembra um pouco a Lúcia. Mas observa a física do cabelo dela, que está hiper realista. O painel escrito vai... Eita, olha o velho da lancha aí. Essa cena é auto-explicativa, tiozão ricaço, bancando uma festinha daquelas. Esse take também mostra algo que ocorre na vida real, que são animais selvagens se refugiando dentro das residências. Nesse caso aí, um crocodilo dentro da piscina. Não vou comentar essa cena, porque não precisa. Aqui um famoso encontro de carros, aquelas festas proibidas no meio da rua. E essas duas moças dançando no teto do carro, são as mesmas da cena anterior, com a visão aérea. Aqui mais uma cena de vida animal selvagem, se encontrando com a vida humana urbana. Inclusive, repara que esse crocodilo é meio albino. Parece ser raro. Pra quem tá ligado, no Red Dead Redemption 2, tem sidequests, pra você caçar animais perigosos e raros. Aqui provavelmente vai ter esse tipo de interação também. Aqui a polícia filmando uma operação, com a famosa bodycan. As câmeras de ação. Aqui é uma sequência de cenas, de uns caras doidões. Uns quase pelados, outros arrumando confusão na rua. Aqui literalmente o clube da lama. Essa moça bem carismática. Ali atrás da direita, um Bigfoot, passando no meio do barro. Aqui a tia martelando o carro dos outros. Inclusive, isso é algo que ocorreu de verdade. Tá aí esse cara que deve tá bêbado, se jogando na mesa. Esse take mostra o Jason e a Lúcia dando fuga após o roubo deles. E um detalhe muito interessante, repara no retrovisor do carro. O que está refletindo ali é em tempo real. Muito foda isso. A polícia prendendo um cara que capotou o carro dando fuga, após comer e sair sem pagar do restaurante. Esse rapaz aqui também é baseado na vida real. É o Florida Joker. Aqui a princípio o pessoal de alguma gangue, fazendo arruaça e testando a sorte. Esse rapaz aqui é um rapper americano chamado Rod Wave. Nesse take, a Lúcia e o Jason assaltando uma pequena loja de conveniência. E depois eles dando fuga. A cena muda com eles dois em um quarto de hotel. Meio que concluindo um pacto. Na noite anterior ao dia do roubo. E vai mostrar na cena seguinte. Onde a Lúcia diz, confia. E o Jason, olhando no olho dela, responde, confio. Uma coisa interessante que também retrata o realismo. Repara no rosto do Jason. Tem uma falha ali no queixo, onde não nasce mais barba. E agora repara na orelha dele. Tem dois furos de brincos que ele já chegou a usar em algum momento. Ou seja, é provável que os protagonistas carreguem pequenas cicatrizes causadas por ferimentos. E a cena final mostra eles no dia do roubo. E roubo no qual algo me diz que vai dar ruim. E é aí que a Lúcia vai parar na prisão. Mas e aí, o que acharam das informações? E como está o seu hype para o GTA VI? Deixe seu like. Você é novo? Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. E comente. Eu sou o Minsk. Obrigado pelo seu tempo. Sua paciência. Valeu, valeu e valeu. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri